Luquinhas, Corona e DePol. Olha DePol! Didico falou que você não sala... Olha a bola do Tolentino! Opa! Didico falou que você não sala dos 70 comendo churrasco. Ei, tem que perguntar dessa Urucubaca, né? Capricha, Daniel. Você entrou pra essa bola. Essa é a sua bola, Daniel. É a sua bola na Copa das Confederações. É o seu momento, Daniel. Capricha, essa que é a sua bola, Daniel. Vai autorizar o hábito. Vai partir, Daniel. Essa bola é sua. Você tá errado, né, Guleu? Tá errado. Aqui, na cobrança agora. Luquinhas, Corona e DePol. Olha DePol! É DePol! É DePol! Hein, Leo? Fala, Maguinho. Amaral tá falando que no canto do goleiro não pode tomar gol. Mesmo se... Ele bateu bem, mas não pode. Você é treinador de goleiro, Amaral? Caralho! Tapareu ele, tapareu ele. E eu não, você, né? Não, mas fala assim, ó. Mas não, fala assim, ó. Não, não, sério, sério mesmo, sério mesmo. O game joga comigo na explosão. É pica, porque eu vou pra explosão. Oh, mal, mal. Eu vou pra resenha do teu lentinho, parada. Hein? Ele não é... Olha lá, tá rolando entreveiro ainda. Ó. Ele não é treinador de goleiro, mas... Ele não é treinador de goleiro, mas... Obrigado.